Tem nota e tudo, só que a nota tá lá em casa, mano Aê, não tem essas escupinhas não, vai ter que levar, hein Salve, salve rapaziada, começando o vídeo de novo pra vocês, certo mano? GTA V, vida real, então já deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o seu sininho Pra não tá perdendo nada, demorou família? Me segue no Instagram, mano, que é victorgrounderline Vai tá na descrição, segue lá e fortalece, mano Falta pouco pra gente tá batendo 10 mil seguidores lá, fechou rapaziada? Então mano, tá aí na descrição, tá acho que 9.400 e pouquinho Faltam 600 e pouquinho seguidores aí, rapaz Pra gente tá batendo 10 mil, tá colocando a raça pra cima, demorou mano? Então se você já não tiver uma conta no Instagram, já cria lá e segue nós, fechou? E o comentário, mano, que é muito importante, vamos tá deixando aí Vida Real GTA V, seu comentário é importante demais E eu vou tá deixando um coraçãozinho em todos os comentários, fechou família? E mano, dá uma atenção que não está aqui hoje Motorizada, faz uma cota aí que eu não gravar um vídeo com ela Fechou? Hoje eu desintoquei a bichona E vamos tá gravando aquele videozão chave pra vocês, demorou? Olha como que ela tá, rapaz Toda chaveada, ó Paralama do tio Patinhas Essa tampa aqui, ó, do lateral aqui, ó Do palhaço Esse lado aqui é da Tony Country Mano, a bichona tá chave de verdade, demorou? E não vai gravar aquele videozão pra vocês Freio no pé Tudo daquele modelo E mano, só vamos, demorou família? Tá ligado Dá um giro aqui na quebrada primeiro E eu tô querendo mandar uns grauzinhos com ela, mano Lá no antigo terminal, lá pra aqueles lados lá Faz mó cota, mano Quando eu encosta esses lugarzinhos E a bichona aqui é boa, hein? Toma Só aqueles grauzinhos com a bike motorizada Se quer mais vídeo com ela, já comenta Pra ele tá sabendo, fechou, rapaz? Então eu vou mostrar lá os comentários aí E se inscreve no canal Se não for inscrito Caiu os paraquedas aqui nesse vídeo Já se inscreve Ativa o sininho Pra você tá recebendo todas as notificações do canal Fechou? Toma Aquele grauzão Que ladão Que é meio fraquinha, rapaz Tem que ir mais devagarzinho Que tá subindo, ó Toma Não tá dando aquele giro louco com ela E eu gosto desse ronquinho, hein? Toma Será que dá pra mandar aquele monstro? Toma Bairquinho aqui vive também, rapaziada Toma Aquele grau Chama Cortou na embreagem Muito fraquinha, rapaziada Olha aqui, mano Pega uma velocidade O motor fica muito cheio Ó, toma Vim devagarinho Vamos dar aquela passada aqui na rua do grau Que não sei lá o ruim aqui que é chave Ela tá mandando, mandando, ó Toma Aquele de lado Ai, pai Mano, o bairquinho é chave, rapaziada Ó Toma Na calma Chama Ah, fi Tá ligado, rapaziada Deixa o likezão pra fortalecer Toma Opa Será que eu consigo fechar um zerinho com ela? Vamos tentar na calma Ó, cortou na embreagem Ela abaixa a família Ah, a bike quer ser mais fácil, mano Tá sendo mais difícil pra nós Troisinha, mano É foda É daquelas bikes pequenininhas, certo, rapaz? Deixa eu parar aqui pra vocês verem É aquelas croisinhas, ó Pequenininhas, né? Nem das grandonas Nós quis montar nessa daí pra ficar mais pelo Diferenciada Mas aí Tá chaveada, hein Vamos dar um giro ali pro centro ali agora Precisava passar na oficina do Zói também Depois dar um salve nele, mano Ver se chegou uma peça líquida pra ele É, rapaziada Vamos tá metendo mais aqui da ruinha do grau Vou tá encostando no antigo terminalzinho ali, mano Como eu falei Precisava lá no Zói Ver se chegou uma peça Precisava lá dar um salve nele Toma Aquele grauzinho Chama Ó Manda mandando Parou, parou Puta, pera aí, senhor Aí, encosta aqui Desce Pera aí, pera aí Aí Boa tarde Deixa a bike aí, rapaz A bike é minha, senhor E esses adesivos aí? Você acha bonita? Ó, esses daqui? Já veio já Eu comprei elas Já veio assim, já Aí, deixa eu dar uma olhada aqui Ó, dá uma olhada aí Tem nota e tudo Só que a nota tá lá em casa, mano Aí, não tem essas esculpinhas não, hein Vai ter que levar, hein Uh, tô louco, senhor Vai levar uma bike motorizada? Cinquentinha cilindrada? Não, isso daí não pode tá rodando não, rapaz Tô louco Tá de brincadeira, é? Tem que ter placa Olha esses adesivos aí Esse adesivo já veio já Como eu falei pro senhor Adesivo de palhaço Patinha, Tony Cotto Já veio, não Não, não pode não, rapaz Daí é É quase um desacato Com a gente aí Ô, louco Não, nós vai ter que levar Vai ter que levar Vai pro pátio, a bike? Vai, daí não pode andar na cidade não E como que eu faço pra tirar ela depois? Não tem... Não tem placa, não tem nada Aí você se vira Ô, louco Isso aqui não pode tá andando na cidade aí assim não Ainda mais dando grau Você acha que eu não vi você dando grau ali? Ô, louco Deixa eu ir embora com ela Eu guardo ela lá Não, não, não Nós vai levar ela Mas o senhor vai dar algum papel pra mim? Pra mim depois tá dando pátio lá? Alguma coisa? Vou te dar um papel ali Você vai assinar E vai retirar somente lá no pátio lá Ô, louco Não, fechou então Beleza Vamos lá assinar lá Vai aí, rapaziada Tá gravando aqui, mano Ainda bem que os policiais não reconheceram eu Que a maioria dos policiais reconhecem eu, mano Das paradas que tá acontecendo aí Ainda bem que eles não conhecem Deve ser novo aqui na cidade Mas é, os caras vão enchar a baiquinha, mano Acho que vão montar isso aí, eu vou Vamos fazer isso, então Não vai dar bioprada Já, tô cheio de problema Fazer isso vai dar mais merda ainda É, que? Opa Ensina aí esse papel aí, ó Ensina aqui, peraí Aí Depois eu vou lá no pátio lá e Só represento Vai dar multa nada, né? A gente não tem como dar multa ali Tem placa Vou deixar você escapar dessa daí Mas Mas vai levar só Só aquilo ali que se chama de bike ali Não, fechou então, senhor Sabe onde que é o pátio lá depois? Sei, 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 sei Só pega lá Beleza, tá aí Boa tarde aí, bom serviço aí Posso ir embora com ela? Não, 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 não Vai com nós Vai ficar aqui com nós Falou, senhor Bom serviço aí Xiii, rapaziada Mano, olha as brisas dos caras Aí, deixa eu gravar aqui de novo Não pode andar por causa dos adesivos, mano Nada a ver Falou, isso Esse cara vai guinchar mesmo, mano Tira a ação, hein Logo na Blitz Aí, precisa ligar pra alguém, mano Caralho, rapaziada Tô louco, mano Guinchou a baiquinha Aí, vai ficar mais caro pra mim tirar ela Do que pra tirar Pra ele ter comprado o motor Ok, mano Só de guincho Se eu não me engano Pro guincho me buscar aqui Tá levando lá É desentão, mano Pra mais Se já não subiu Aí, tem a diária Certeza que vai cobrar a diária Mano Vai comprar minha bike Nossa, mano Os caras chapou agora Nada a ver o que eles fez, mano Nada a ver, rapaziada Pra ele prender bandido Vai querer prender bike motorizada, mano Não acredito nisso, não Não tá acontecendo isso Mano Vou chegar lá em casa Ainda bem que eu tô perto Vou ir correndo aqui A hora que eu estiver lá Eu volto Nossa, mano Os caras chapou agora É nóis Daqui a pouco eu volto com vocês Tá lá em casa, mano Tem que ir correndo agora Tô aqui em casa já Certo de sair aqui fora, mano Tomei um banho aqui Mano Pelo amor de Deus Eu não acredito nisso, não Até agora eu tô aqui conformado, mano Deixa um guincho vindo aí Será que é da minha moto? Da minha bike, mano? Se for, eu vou Peraí, mano Vou conversar com o cara aqui Oi, irmão Deixa eu falar pra você Essa biquinha é minha, mano Ela vai pra qual parte? Daquele lá de baixo Lá em baixão, né? É, o mesmo de sempre lá Não, fechou Os caras prenderam ela Por causa do adesivo, mano Nada a ver Ah, será que foi mesmo? Então, mas beleza Então, depois eu já vou lá Tirar ela lá Beleza, beleza Falou Abraço Falou Nossa, mano Foi-se embora, rapaziada A biquinha Aí, sem maldade, mano Vou tá tirando essa bica Que eu vou tá dando Pro João Galinha, mano Comenta aí se eu dou pra ele, rapaziada O bichão tá de volta Preciso gravar uns vídeos com ele Ele tava perdido aí Pra rua esse dia que eu trombei ele O que é de eu chamar ele? Vou dar já ter esse presente pra ele aí Mas é isso, mano Vou tá finalizando o vídeozão por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho, mano E comenta aí qual seria a sua reação Se os caras tá aprendendo a bike Apenas por causa dos adesivos, mano Comenta aí, rapaziada Até agora eu tô assim, mano Nada a ver com o que os caras fez Mas, mano Vou tá finalizando o vídeozão Forte abraço pra geral Fica com Deus Até o próximo vídeozão E é isso, mano Passa no canal do Rick Que vai estar aí na descrição Me acha que eu vou gravar esse vídeo, mano Salve, Rick Salve E é nóis, família Canal do Rick na descrição É nóis Valeu, falou E fui Até o próximo vídeo Fui E é nóis, família 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 E é nóis, família